A partida foi uma partida bem difícil, nosso time começou bem, estava legal, mas teve alguns erros de arbitragem que deram uma atrapalhada, mas a gente conseguiu reagir, a gente conseguiu fazer um gol na hora certa, os caras estavam chegando, se não tivessem gols contra, a gente estaria com um saldo melhor, mas foi uma partida muito importante para o nosso time. Primeira vitória? Primeira vitória, camisa do Shakhtar, fiquei muito feliz com essa vitória, uma garra monstra de todo o time, e a gente está de parabéns, cara. E o restante do campeonato? Como é que é? O restante do campeonato. Cara, agora a gente tem que continuar nessa mesma pegada que a gente está, o time está se empadrando bem, está jogando legal, está se movimentando bem, e a gente vai com tudo para a próxima fase.